Todos muito chocados, né? E que essa seja uma noite melhor que a passada, né? Quando teve uma tragédia em Novo Hamburgo, o Brasil ficou em choque. Com a pergunta, né? Como foi possível que um homem que sofria de esquizofrenia, que passou por quatro internações por causa de problemas mentais, tivesse recebido permissão oficial para ser registrado como colecionador, atirador desportivo ou caçador? Quem terá permitido ao atirador comprar quatro armas, incluindo um fuzil e centenas de cartuchos de munição, a ponto de passar a madrugada disparando contra a família e contra a polícia? Mais que isso, Rodrigo. Edson Kripa, de 45 anos, tinha registro de suas armas nos sistemas da Polícia Federal e do Exército, o que significa que ele podia usar armas de uso restrito às forças armadas, policiais e profissionais de segurança. E essa tragédia de Novo Hamburgo traz ainda uma outra questão muito importante. Por que, ao atender um chamado de urgência com a informação de que um homem disparava sem parar, alguns policiais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul não usavam capacetes? Essas são questões que a gente começa a responder agora, mas que vão continuar sendo respondidas nos próximos dias. E que a gente tem, nesse momento, né, depois de todo o pânico, é um caso envolvendo reféns, cerco policial e invasão que termina de uma forma trágica. Depois de pelo menos nove horas de tentativa de negociar o que não era negociável, o ex-motorista de caminhão abriu fogo contra parentes e policiais. E depois de uma intensa troca de tiros, quatro pessoas acabaram morrendo, inclusive o atirador. E outras nove ficaram feridas, com algumas outras aí, menos feridas e três em estado grave. Isso mesmo. Entre as vítimas desse massacre, né, estão o pai de Edson, Eugênio Cripa, de 74 anos, O irmão dele, Everton, de 49, O policial militar, Everton Kirsch Jr., de 31, que tinha um filho de apenas 45 dias. E o próprio atirador. A mãe de Edson Cléris, de 70 anos, está em estado grave na UTI de um hospital, depois de ser atingida por seis tiros. Impressiona a quantidade de tiros que foram disparados nessa madrugada em Novo Hamburgo. Autoridades falam em mais de 300 disparos, e isso sem contar os que foram feitos, né, os disparos feitos pela polícia, enquanto tentava neutralizar esse assassino. No vídeo que foi gravado de madrugada, enquanto a polícia tentava negociar, dá pra gente ter uma ideia de como foi esse cenário de guerra em Novo Hamburgo. Alvarez, são sons e imagens que, se a gente fechar os olhos e ninguém estivesse contando que isso estava acontecendo em Novo Hamburgo, numa cidade do Brasil, na verdade, a gente pensaria que fosse na guerra. É, e você pensar, Glenda, que isso durou, entre o chamado e a morte do atirador, durou quase 12 horas, 11 horas de desespero. Pois é, e já de manhã, momentos antes da invasão, o fogo cruzado ainda era intenso, viu? Como a gente pode ver por essas imagens que a gente vai mostrar pra vocês. No fim, a casa onde a família foi brutamente assassinada e onde o corpo de Edson foi encontrado morto estava completamente destruída pelos tiros, como vocês podem ver.